Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui sobre o novo C3, tá? É, 2024, que perde versão 1.6 com câmbio manual. Mas antes de comentar tudo sobre ele, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a... já chegamos, né? Agradecer aí que chegamos a 25 mil inscritos, muito obrigado, estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Configurador do hatch já está no ar e também tira a versão do lançamento aí do catálogo, vamos lá. Em silêncio, o configurador aí do C3 já exibe a linha 23-24 com algumas mudanças. A principal é que não há mais a versão fio com motor 1.6 e câmbio manual de 5 marchas. Além também de não ter mais a versão Loutier Edition, algo esperado por ser algo apenas para o primeiro ano modelo do hatch, né? Apresentado em setembro de 2022, o Citroën C3 não tem nenhuma novidade além do fim do C3 fio 1.6 manual. Com a opção aí de motor 1.0 com câmbio manual, que gera 71 a 75 cavalos e 10 a 10,7 quilos de torque. E temos o 1.6 que gera 113 a 120 cavalos e 15,4 a 15,7 de quilos de torque, tá? Então até fica bem interessante com o etanol, né? Com câmbio automático de 6 marchas, o cliente acaba optando pelo conforto do automático, pela, né, diferença aí de preço de 5.800 reais na última tabela. Uma tendência aí de mercado, né? A própria marca no lançamento já sabia que o 1.6 manual seria uma fatia pequena de vendas, mas pelo jeito, né, foi menos do que o esperado para justificar esse fim logo perto do lançamento, né? Ele foi lançado em 2022, pouco tempo aí. Outro fim já esperado eram as versões de lançamento, a Lout Edition com motor 1.0 e 1.6, né? Como uma série especial, se diferenciava aí pelo pacote visual diferenciado, mas nada de equipamentos extras além da versão topo de linha, tá? A Fio 1.0 e a Fio Pack 1.6. Os câmbios não mudam na comparação da última tabela e veja abaixo os preços, tá? Então vamos falar agora pra vocês. O C3 Live 1.0 manual sai por R$ 72.990, o Live Pack sai por R$ 80.990, a Fio sai por R$ 83.990, e a Fio Pack sai por R$ 97.790. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, o vídeo saiu bem curtinho, né? Mas só pra atualizar vocês de antemão aqui sobre essa atualização do C3, beleza? Valeu, galera. Falou e até mais.